olá pessoal está no ar mais um vídeo do canal bonecas youtubers e o vídeo de hoje é o vídeo que vocês amam muito comprando meu material escolar 2024 e eu já estou aqui na papelaria sonhos no papel eu vou comprar meu material deste ano vamos lá primeiro vou começar pelos estojos olhem só quanta variedade de estojos e cada um mais legal que o outro já estou até em dúvida de qual que eu vou escolher eu gostei muito desse de caixinha de leite o pote de sorvete o pote de comida enlatada também é bem legal mas acho que o que tocou mais no meu coração foi essa caixinha de leite então ela quem vai me acompanhar próximo ano e tem coisas aqui também que não são de material escolar mas eu vou levar para enfeitar meu quarto que eu adorei esse relógio de maçã e ó o porta lápis ó lindo eu vou levar também bem como eu uso muita coisa no meu estojo eu vou levar mais de um estojo então e agora qual que eu levo vou levar este aqui imitando um potinho de sorvete pronto agora vamos para os cadernos também que é um outro setor que eu sempre tenho dúvidas de qual que eu vou levar e de cara ó olhando aqui eu já vou levar esse da disney de 100 anos que é uma edição especial ó olha como ele é lindo todo prateado tem o mickey e esse já vai me acompanhar e eu vi aqui também uma linha muito boa sensacional melhor linha do mundo ó eu vou levar a linha do canal bonecas youtubers então eu já vou pegar um de cada olhem só que lindo traz as iniciais esses aqui são cadernos lá cartografia desenho vou levar também e esse outro aqui também bonecas youtubers então se vocês estiverem procurando e materiais do canal bonecas youtubers podem vir a essa papelaria aqui que tem agora vou ver uma agenda bem eu gostei muito dessa aqui de coração ó vou levar essa bem eu vou pegar mais um caderno também gostei muito desse aqui também tá capricho ó bem colorido será que eu levo o meu um a levar essa marca texto aqui da estabilo muito bom eu queria aqui na cor roxa e agora acho que vou levar também esse caderno aqui de coração que eu achei a coisa mais linda e pronto vamos para o próximo setor agora estou aqui em outra parte também que é muito difícil a parte das mochilas eu olhei aqui e a que mais tocou meu coração foi esta aqui tem todos esses desenhos lindos ó tem vários compartimentos e a de costas então é ela quem vai me acompanhar esse ano inteirinho agora vamos lá para parte das lancheiras agora na parte das lancheiras no ano passado eu já usei uma rosa igualzinha aquela ali então esse ano eu estou pensando ou eu vou usar essa branquinha com as manchinhas em rosa ou aquela ali um símbolo e cheia de purpurina mas eu gostei mais da branquinha então esta aqui eu vou levar ela tem os bichinhos também se vocês verem de perto aí aqui também eu percebi que tem necessaires essas coisas eu vou levar essa aqui para ser minha necessaire que eu adorei essa laranja e minha garrafa d'água mostrando aí a variedade de produtos aqui ó vou levar também uma pasta dessa me ajudar a organizar os meus trabalhos deixa eu ver o que faltou ah pegar um livro daqueles só desse daqui colégio pede tá aqui e acho que eu vou levar também um livro para eu ler escolhi este aqui ó chernobyl olha só como tá daqui a pouco vou ter que pegar mais uma cestinha se eu for levar mais coisas agora vou pagar e a papelaria é tão tecnológica que você mesmo pode realizar o pagamento de suas compras então vamos brincar de mercadinho né passar aqui primeiro minha mochila agora vou passar meu livro tu tu deixa eu ver aqui o que eu quero passar agora hein tu quando eu finalizar eu voltei com vocês compras compras finalizadas esse ano vou arrasar com esses materiais e ó se vocês quiserem encontrar linhas né linhas escolares do canal bonecas youtubers podem vir aqui a esta papelaria que aqui vocês encontrarão bem foi esse o vídeo espero que vocês tenham gostado se inscrevam no canal deixem o seu joinha e vou estabelecer uma meta se esse vídeo chegar a 200 curtidas eu faço um outro vídeo de material escolar só que agora comprando material escolar temático só de um tema específico tá bom? tchau até outro dia